Acho que eu vou começar já a gravar o áudio agora, mas o vídeo de hoje não é nada mais nada menos sobre mostrar algumas compras que eu fiz, ok para quem sabe eu comecei a universidade ou o primeiro semestre agora então vou mostrar algumas coisas que eu comprei no dia de ontem, eu fui comprar algumas coisas então não foi tanta coisa assim porque ainda no princípio eu vou mostrar bem só quando eu tiver as coisas do outro semestre, por enquanto eu comprei coisas assim que eu vou usar mesmo tipo coisas assim mais urgentes também, e algumas coisas que eu vou usar depois porque ainda nem 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 conhecei realmente os projetos e não sei o que, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem vinda, eu sou a Lea Gênifa, seja bem vinda ao canal Amalta Lea Gênia eu espero que tu aproveites, eu espero que tu gostes, meu áudio está gravando, eu espero que tu gostes e sigas o meu Instagram que está aqui, e eu vou deixar below, eu vou deixar aí embaixo para poderem visitar o meu perfil, então vamos a isso eu vou começar a mostrar cada coisa uma por uma, ok? eu comprei dois cadernos porque, por enquanto, eu comprei dois cadernos porque, por enquanto, eu não estou a ter tantas disciplinas basicamente são duas disciplinas que eu estou a ter agora, que eu já disse lá no Instagram eu não sei como explicar, mas eu sou cute, eu comprei esta maravilha, caderno black, praticamente é formato A5 eu comprei ela, é o seguinte, apareceu aqui, só apareceu aqui essa branca, né, óbvio que eu comprei mais do que uma mas até agora já encontrei uma porque no Santo está cheio de coisa, então, eu encontrei essa aqui então, cabelo preto e caneta branca, check eu comprei lapiseiras, óbvio, né, que não podem faltar lapiseiras eu não vou escrever com que eu comprei duas vermelhas, comprei duas azuis e comprei basicamente duas pretas duas cortaminas desse estilo, 05 e 07 conseguem ver? temos aqui esta maravilhosa, este maravilhoso marca-texto, que é uma brisura temos aqui estes marca-textos, que eu sempre via, tipo, faziam sempre publicidade e não sei o que eu queria sempre comprar, então, graças a Deus esse dia chegou e o senhor providenciou publicidade são marcadores que eu acredito que na banda tem, mas são talvez um pouquinho caros, né talvez um pouquinho caros, porque nós estamos habituados a usar os marcadores tipo é um marcador laranja, marcador verde, marcador e marcador azul então, graças a Deus eu comprei estes marcadores aqui, que são muito essenciais, acredito eu para todo mundo, em termos de aulas importantes e tópicos que não se podem entender ou não se podem mixar com o restante da matéria, né, podemos assim dizer quem conhece, isso aqui tem que conhecer, isso aqui também, tem que conhecer, digo, isso aqui é super essencial não sei, acho que tem pessoas que não gostam de usar post-it ou note, mas eu gosto muito essenciais e são, são muito, isso nunca pode faltar na vida, não tem como isso faltar na vida então, eu comprei aqui, comenta réguas e escalímetros, eu tenho aqui esta régua, né os esquadros também, eu comprei pequenos porque não tem necessidade agora de comprar esquadros tão grandes e eu comprei esta régua porque eu não gosto muito disso, a régua de 30 cm, ok comprei fita métrica também, fita métrica é muito essencial porque até invés de quando tu tenta fazer projeto tu tens que medir em, como é que tu tens que descobrir a dimensão é uma questão real, métrica, então eu comprei essa de 5 metros, porque não tem, eu acho que eu comprei uma maior do que essa tem lógica, mas não é muito necessário e também isso aqui é pesado, tá pesado, vocês estavam vendo assim, mas tá pesado, tá super pesado racha, eu não podia deixar de comprar esse tipo de borracha porque são borrachas para pistas mesmo, né como vocês podem ver, eu comprei esse estilo aqui porque, sei lá, são borrachas incríveis, principalmente esta, principalmente esta aqui, se tem fita métrica, obviamente tem que ter x-zato também, até parece que faz um conjunto, parece que faz um conjunto, né, por causa da cor amarela e não sei o que mas eu comprei x-zato porque x-zato praticamente nós usamos também, muitas vezes, né, por causa da maqueta eu comprei mais um copinho desse, eu já tenho dois copos, como este aqui, e já tá todo cheio, porque até não cabe mais nada por dentro, eu comprei estojo, tem esse estojo muito fofinho, mira, muito fofinho, uma coisa muito maravilhosa, muito fofa, dentro bem, dentro tá assim, né, dentro essa coisa mais, é fofa, se eu não sei também se vai cabendo tudo que eu quiser levar, é para mais importante, é que bonitinha, né, eu comprei esta maravilha aqui, que o preço também não foi muito, não foi muito considerável, não podemos assim nem ver, mas eu comprei estes lápis aqui, que eu sei que ali, que para quem vai constantemente para Yonkou ou para outras lojas de materiais, encontra muito, muito, prontos, para tentar mais isso na minha coleção, tá ali, artístico, né, só que isso aqui é o essencial, isso aqui, isso não falta, isso não falta é uma emoção, é uma emoção grande ter estas canetas, porque são canetas muito solicitadas no mundo artístico, no meu artístico, porque eu vejo tudo que eu já vi, praticamente a maioria usa estas canetas e eu queria muito obtê-las, obtê-las, e graças a Deus eu consegui, então, vocês vão ver outros desenhos com essas canetas maravilhosas, vou experimentar obviamente, né outras 3 maravilhas que eu vou poder aumentar na minha coleção, que são estas aqui, que eu também, e esta aqui, olha que não foi nada barato, foi este aqui, o puxado, tá, e só vem, e só vem 6, estas aqui também são completamente incríveis, eu conheço artistas que usam estas aqui pelo dourado e o outro é o prateado, mas são maravilhosas essa aqui, todas as mães já sabem, essa aqui todas as mães já conhecem, esta aqui, esta aqui é antiga, bem antiga, bem antiga, bem antiga, que a ponta já nem tá muito boa ali, enfim, e não podia deixar de faltar este caderno de folhas A3, tá da pata da minha cara, né, como vocês podem ver este caderno de folhas A3 maravilhosíssimo, maravilhosíssimo, ele pratica, eu comprei folhas A3 normalmente, né, nós estamos aquela de fazer os esboços e não sei o que aí, é quem prefere folhas A4, mas eu prefiro folhas A3, porque eu tenho mais noção da dimensão do desenho que eu quero fazer e como é que eu quero fazer e como é que eu quero fazer e as funcionacialmente, essa pasta Braga Bookins, praticamente a tá pata da minha cara É uma pasta R$ não respeita a ninguém porque para além de ser grandíssima E pesadíssima. E pesado, vocês bem you sureto percentual. e por último esta maravilha que é praticamente do tamanho da minha pasta de folhas A2 o que nós estamos aqui é um tapete basicamente é um tapete para quem faz maquete ou cortar folhas ou alguma coisa do gênero usa esse tipo de tapete até porque ele é bem duro bem duro mas bem duro mesmo e super 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 então meus autores eu acho que é tudo eu espero que vocês te acompanhem eu espero que vocês gostem do vídeo deixem o like e comentem eu espero que vocês me acompanhem mais vezes que assistam nos próximos vídeos que eu irei gravar eu irei estar aqui e essa visita tudo bem e até o próximo vídeo e beijinho e até mais